Música Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo em chorinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e que passa Tudo se balança no caminho do mar Música Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu avançado É mais que um poema É coisa mais linda que eu já dei passar Música